Então a gente já vai fazendo assim a leitura do Evangelho para a gente já ir harmonizando, sintonizando com esse trabalho. Então abrindo aqui caiu o capítulo 13 que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita e o item 20 beneficência exclusiva e vem falando assim é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião e da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta de São Luís é não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado qual a sua crença ou qual a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão por ventura ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o portanto sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, essa será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo faria que a odiasse. Então a gente vê essa mensagem de São Luís, que é Paris 1860, que a gente tem que aprender a compreender, a auxiliar, a ajudar sempre independente da condição daquele irmão, de religião, de condição social, enfim, que nós possamos estar sempre atentos e auxiliando sempre que possível. E vamos então fazer assim a nossa prece, elevando a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, pedindo assim o amparo, Pai amado, abençoando aqui a todos os presentes, encarnados e desencarnados, para que nós possamos assim, ser intuídos nas nossas colocações, nas nossas palavras, nós possamos levar esse estudo de André Luiz da melhor forma, para que cada um possa assim refletir, tirando o melhor que puder de aproveitamento, e que nós possamos refletir sempre, Pai, sobre o que estamos, como estamos agindo, o que estamos pensando, porque a gente sabe que diante de todas as nossas condutas, nós vamos tendo reações, tendo assim oportunidades de aprendizado, mas também de reparação. Que cada um de nós possa assim aproveitar toda a oportunidade que estamos tendo, nessa nossa caminhada, e te pedimos então, que a tua doce presença possa envolver aqueles amigos que chegarem, aqueles que ainda não chegaram, mas que possam todos eles ser envolvidos nessa vibração amorosa. Então, com a tua bênção, Pai amado, pedimos a permissão para iniciarmos, nessa noite, o estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Elisa. Seja bem-vinda, minha amiga. Então, voltando ao que estávamos falando, nós hoje vamos falar do capítulo 19, que é a dor e a surpresa, mas antes da gente, obrigada, antes da gente entrar no estudo de hoje, vamos então relembrar um pouquinho o estudo da semana passada, para a gente poder dar continuidade, refrescando um pouquinho a nossa mente do que falamos na semana passada. E na semana passada, a gente lembra que a lição que foi trazida, começa com Amaro, relembrando a amizade que tinham os três, que era Júlio, ele e Esteves, e que foi rompida por uma atração que os três sentiram pela mesma mulher, Lina Flores. E, no caso, ela veio a se casar com o Esteves, e na época, no caso, a gente lembra que esse casamento se deu na época da Guerra do Paraguai, onde eles não podiam ter essas cerimônias com tanta pompa, mas com simplicidade ela foi realizada. Júlio, naquela época, se sentiu fortemente atraído por Lina, e se deixou levar por aquela paixão, porque o sentimento, no caso ali, o sentimento material, foi muito mais forte. E, traindo assim, o amigo Esteves, que acabou se afastando dela para não agir com uma violência, não cometer um ato assim mais impensado. Mas acabou, com o tempo, mesmo ele se afastando, ele foi trabalhar, ajudando na época da guerra, mas ele acabou morrendo misteriosamente. Amaro, naquela época, sabendo do ocorrido, e com receio dos seus sentimentos, porque ele ainda sentia também a mesma atração, todos eles ficaram encantados pela Lina na época. Então, como ele sabia daquela união, que já era uma união, vamos dizer assim, não tão correta, porque houve a traição desse amigo do Júlio, ele resolveu, tentou, não resolveu não, ele tentou se distanciar deles dois. Mas Júlio vivia insistindo para que Amaro frequentasse a sua casa. E Amaro, naquela época, pensava até que isso poderia ser até influência da Lina com ele. E, em virtude desse, né, em virtude dessa insistência, ele acabava cedendo, né, e ia para lá, e passava um tempo jogando, né, e se sentia muito à vontade. Com o tempo, a Lina acabou se declarando para Amaro, dizendo que sempre se sentiu atraída por ele. Que, na realidade, né, no caso ali, Júlio e Esteves, para eles que se sentiram, no caso, os três se sentiram atraídos por ela. Mas que o coração dela bateu mesmo, foi por Amaro. E aí, né, eles começaram a se encontrar, e um dia, numa certa manhã, Júlio, né, encontra Lina e Amaro juntos. E, desesperado, com aquela situação também de ser traído, né, ele já tinha traído e esteve, mas agora ele estava vivendo na pele, né, o que ele acabou fazendo o amigo passar. Ele só que não, ele não aguenta, né, tamanha situação, tamanha apunhalada, e ele vai e bebe uma grande quantidade de corrosivo. Mas, mesmo assim, ele não desencarna, não consegue o que ele gostaria, né, era de morrer, e ele acaba sendo salvo. Só que, naquela época, ele foi salvo e tudo, mas ficou assim com a sequela, né, Então, eu sentia muitas dores e tudo, e ele não aguentou. Importava mais aquelas provações, né, físicas, porque as sequelas que ficaram do produto, né, desse corrosivo, que pegaram o esôfago, o estômago, aquela parte toda ali, garganta, tudo. E, além da dor moral de ver a mulher que ele gostava, Lina, envolvida com esse amigo também. E, aí, aí, nesse, nessa questão dele, né, nessa dor dele, ele acaba se lançando no rio e vem a desencarnar. Mais uma vez, né, Amaro se vê envolvido numa situação, assim, de tortura pra ele, né, porque dois amigos já por conta dessa mulher. Mas, mesmo assim, mesmo se sentindo culpado, ele foge, né, e se alista para lutar na guerra naquela época. Mas só que ele promete à Lina que voltaria, mas no seu, no desejo íntimo dele, ele não queria mais encontrar a Lina. Ele aproveitou pra ir pra essa, pra lutar na guerra, pra fugir daquela condição. Por conta da culpa que ele sentiu, né, do Júlio ter acabado se jogando no mar. E passaram-se dez anos. E, nesses dez anos, ele se casou, né, e era muito feliz. Até que, um dia, de volta à cidade, né, vem acontecer um acidente e ele vai voltar ao passado. Onde ele acaba, a carruagem que ele estava, atropela uma mulher, né, que estava na rua. E a surpresa dele, qual foi quando ele se deparou com a Lina. Que, passado um tempo, né, em virtude do atropelamento, foi hospitalizada, foi atendida, mas veio a desencarnar. E morreu revoltada, amaldiçoando a todos e o mundo. Com o tempo, passado mais um pouco, ele também desencarna e volta a reencontrar os amigos, no caso a Lina e o Júlio, unidos no plano espiritual. E, em virtude da situação que ele viu, né, ele ficou assim, em grande estado de sofrimento. Amaro compreendeu, naquele momento, né, a culpa que ele tinha por aquela situação, desses dois amigos, né, da Lina e de Júlio. Porque ela morreu revoltada com ele, né, pelo abandono. E o amigo morreu revoltado também pela traição. Independente dele já ter traído, anteriormente esteve. E aí, Amaro, naquela oportunidade, né, ele faz a promessa dele de voltar lado a lado, lutando com esses dois amigos para conquistar, né, a coroa da redenção. Quer dizer, para que eles possam ter êxito na sua caminhada. Então, nós vamos agora, né, dar início ao estudo de hoje, para a gente compreender o que acontece. Porque, no finalzinho, né, Amaro ainda bem exaltado, querendo explicar a situação. E Mário Silva começa a gritar. Júlio, Júlio, comparece, covarde! Bramia o enfermeiro possesso. Então, naquele momento, em virtude de tudo o que vinha acontecendo, o Mário Silva começa a gritar. E percebendo, talvez, a simpatia que Amaro nos conquistara a face da serenidade com que suportava a situação, prosseguiu, invocando Hevel. Comparece para desmascarar o patife que procura comover-me. Júlio, odeio-te, mas é necessário apareças. Acusa teu desalmado assassino. O ministro procurava contê-lo, bondoso, mas Silva, como potro, indomesticado, gesticulava a esmo. E continuava conclamando. Júlio, Júlio, quer dizer, naquele momento, a gente observa ali, ele não queria acreditar em nada do que estava sendo dito ali, em nada do que estava sendo relatado, da situação toda que ia se esclarecer. E ele começa a evocar Júlio, pra que Júlio pudesse ali comparecer e desmascarar o que Amaro estava contando. Porque pra ele, ele achava que Amaro era o culpado. Não era daquele jeito. E aí, nessa chamada, nessa evocação que ele faz a Júlio, escuta-se aquela voz. Sim, Júlio não respondeu a chamada. Entretanto, alguém surgiu surpreendendo-nos a atenção. A irmã Blandina, em pessoa, qual se for a nominalmente intimada, destacou junto de nós. Quer dizer, Júlio, naquele momento, não pôde comparecer. Mas a irmã Blandina, que a gente lembra, né, lá nos capítulos anteriores, que a gente estudou, eu deixei aqui marcado, aqui. Que vem falando assim, ó, quando o Júlio desencarna, né, e a irmã Blandina recebe, vem explicar a Clarencio, tudo aquilo que estava passando. E ela fala assim, nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sobre pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sobre as águas. Chama pelo pai, constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. E insiste pela volta à casa todos os dias. Então, a gente observa que a irmã Blandina, quando chega ali, né, em pessoa, e vem em nome de Júlio, era justamente por ver que ele ainda se encontrava desequilibrado. Então, na situação que ele estava no plano espiritual, qualquer tipo de evocação ia desarmonizar, desconsertar todo aquele trabalho que estava sendo feito. E aí ela vai explicar. Envolvidos na doce luz que nos banhou de improviso, Aqui, estamos nos perplexos, a exceção de Clarencio, que se mantinha calmo, como se aguardasse semelhante visita. Quer dizer, boa noite, Lumédio, seja bem-vindo. A gente observa, Clarencio, né, ele, por ser um espírito mais elevado, ele tem toda a compreensão de toda essa estrutura, de todo esse amparo que nós temos no plano espiritual. Mas André e Hilário, naquele momento, observando toda a situação, né, eles ficam ali, é, atônitos, né, é, querendo ver o desenrolar da situação. Mas Clarencio não, se mantinha calmo. E aí, é, depois de saudarmos, Blandina rogou humilde. Irmãos, por amor a Jesus, atendei. Temos Júlio sob nossa guarda. Acha-se doente, aflito. Vossos apelos individuais alteram-lhe o modo de ser. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro. Contudo, atravessa agora difíceis provas de reajuste. Venho implorar-vos, caridade. Compadecei-vos de quem hoje se esforça por ouvidar o que foi ontem para regenerar-se amanhã com eficiência. Quer dizer, naquele momento, né, Blandina vem, é, interceder para que eles ali no momento tivessem compaixão de Júlio. Porque ele estava ainda muito doente, muito aflito. Então, qualquer, é, lembrança dos atos dele ia abalar muito todo o trabalho que eles estavam fazendo, né, para equilibrar, para auxiliar esse irmão que se encontrava tão atordoado. Então, naquele momento, né, ela vem fazer essa rogativa a eles, né, porque ele estava ali naquele esforço, naquele, naquele, é, é, tratamento, vamos dizer assim, espiritual, para esquecer o passado, para ele ter uma nova oportunidade para se regenerar amanhã com eficiência. Então, quer dizer, se aí voltar, aquela questão, a gente voltar ao passado, né, nós aqui sabemos, muitas de nós, né, temos situações que a gente não quer nem lembrar. Não vou falar lá de vidas passadas, não, dessa daqui mesmo, né, certos erros que já cometemos, né, e a gente não quer lembrar, porque a gente sabe, pois é, a gente sofre. A gente relembra aquilo tudo, aquilo, como se a gente vivenciasse aquilo de novo, é sofrer duas vezes mesmo, Lina, ou Lisa. Então, a gente observa que é melhor deixar lá quieto, né, não é o ditado que fala, passou, então deixa lá atrás. Quando for necessário, vai se chegar a hora, aí a gente relembra, mas não no intuito de sofrimento, mas no intuito de refletir e aprender com o erro que já cometemos, né. Porque se é para sofrer, é melhor deixar quieto. Então, foi aqui o que aconteceu. Brandina vem pedindo naquele momento que deixasse Júlio quieto, porque para ele seria um sofrimento reviver tudo aquilo. E aí, seguindo mais um pouquinho, havia tanta aflição e tanta ternura naquela rogativa, que a vibração do ambiente modificou-se de súbito. Comecei a entender com mais clareza a trama obscura do romance vivo que abordávamos. Júlio, o menino doente, era companheiro que voltava na condição de filho do amigo com quem outrora se desaviera. Então, a gente observa, olha a oportunidade da reparação. Ele como pai, ali ele foi um pai amoroso, aquele filho, tanto é que despertava o ciúme de Zumira, né, que a gente vai ver mais à frente. Porque ele estava ali, se desvelando em cuidados com aquele pequeno. E ele tinha essa bagagem, assim, vamos dizer, dentro dele de conhecimento, né, ele queria ter essa oportunidade, como a gente viu aqui no resumo que eu fui falando. Ele pediu, né, que tivesse a oportunidade de estar novamente, para que eles tivessem a oportunidade de estarem lado a lado para conquistar a coroa da redenção. Boa noite, João Mene, seja bem-vindo. Então, olha essa oportunidade que eles estavam tendo ali, né, e aí seguindo mais um pouquinho. Não pude, porém, alongar divagações, porque Silva, provavelmente revoltado contra a emoção que nos senhorava o espírito, passou a reclamar de novo. Então, Silva, como se encontrava muito atordoado, né, ele não queria, ele não queria que viessem com desculpas, com explicações. Mas, ele estava exaltado, ele queria uma satisfação. E aí ele fala, anjo ou mulher, não lutarei contra o sortilégio. Quer dizer, anjo ou mulher, ele não ia ali lutar, né, contra uma bruxa, uma feitiçaria. Não lutarei, mas preciso arrojar este bandido ao despenhadeiro que merece, por suas desveladas mentiras. Quer dizer, ele queria, naquele momento ali, lançar Júlio, né, despenhadeiro para ele, né, para que ele pudesse, assim, explicar tudo aquilo que estava sendo falado. Ele não acreditava, né, nas explicações de Amaro. Que Júlio permaneça no céu ou no inferno, sob a custódia dos arcanjos ou dos demônios. Todavia, exige que a verdade surja inteira. E aí ele vai, mais uma vez, faz uma nova evocação. Então, ele, mesmo assim, descontente, né, com a explicação que a irmã Blandina dava, Mário, naquele momento, né, faz uma nova evocação. Para que Lina venha, é, esclarecer os fatos. Quer dizer, ele não se encontrava satisfeito de jeito nenhum, né. Pois é, chamava todo mundo. Ele queria que a situação ali se resolvesse logo. Quer dizer, ele não estava tendo paciência de esperar os fatos irem se aclarando aos poucos. Ele queria resolver de qualquer maneira. E isso a gente observa, gente, que esse entendimento, para a nossa lembrança aqui, né, Ele está sendo totalmente feito no momento que nós estamos dormindo. É no momento ali do desligamento do corpo na hora do sono, tá, do espírito, desculpa, consertando. No desligamento do espírito naquela hora que ele faz aquela desdobramento, vamos dizer assim, né, do espírito. E vai se encontrar com os seus afetos, com os seus desafetos. Boa noite, Adriana. Seja muito bem-vinda. Pois é, é o Nilbert. E é verdade, né, porque é aquela questão. Evocar é pensar, pronto, você já está lá, né, você se liga, você se sintoniza com a pessoa. Então, a evocação, né, a gente, para vocês, para a gente só lembrar aqui que eu fui lá no livro dos espíritos, rapidinho, que eu deixei até marcado aqui, então deixei aqui aberto, mas eu lembro a página, que vem falando assim, ó, só para a gente refrescar um pouquinho e lembrar melhor. Oi, Patrícia. Boa noite. Seja bem-vinda. Muita paz. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas e ostensivas. As comunicações ocultas ocorrem pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós. Com o nosso desconhecimento, cabe ao nosso julgo discernir as boas e más aspirações. Aí vem falando mais um pouquinho aqui embaixo. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros, como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenha vivido. Os de nossos parentes, os dos nossos amigos, de nossos inimigos, e com isso obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no alentúmulo, sobre seus pensamentos, a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Então, esse trechinho aqui das evocações está lá no livro dos espíritos, logo ali naquele iniciozinho, que é chamado, lá naquela introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, a gente observa, é um trechinho pequenininho, lá no item 6. A gente observa que pensou, evocou. Então, naquele momento ali, ele revoltado com a situação que não estava sendo a gosto dele, ele vai invocar agora a Lina, para a gente poder dar continuidade aqui. Nosso instrutor, assumindo a chefia espiritual do grupo, convidou com energia e brandura. Lina e Lina encontram-se não longe de nós, em Tremos. A determinação foi obedecida. Na penumbra do quarto, que já conhecíamos, a segunda esposa de Amaro, jazia subjugada pela outra. Quer dizer, naquele momento ali, Clarencio, observando aquela persistência de Mário, leva até Lina, para que ele, vendo o estado em que ela se encontrava, tocasse seu coração, aplacando aquela fúria de sentimentos que ele estava sentindo, que ele guardava dentro dele. E, quando chega lá, encontra a Lina, deitada, mas sendo subjugada, dominada pela outra. Mas, mesmo assim, a gente vai observar aqui, ele não reconhece Lina naquele momento. Enquanto Odila, se nos afigurava mais rancorosa e mais dura, Zumira revelava-se mais abatida. Quer dizer, era como uma parasita, sugando todas as energias, fazendo mesmo, torturando. Naquele momento ali, Odila torturava Zumira. Então, ela estava totalmente abatida. Clarencio relançou Mário como um pai que recolhe um filho carinhosamente e, apontando a enferma, esclareceu generoso. Quer dizer, naquele momento ali, Clarencio envolve Mário, para conter um pouco aquele sentimento exaltado que ele se encontrava. Para que ele pudesse, naquele momento, escutar, perceber, fazer com que aquilo entrasse um pouquinho nele, que pudesse demover aquela fúria que ele sentia. Amigo, acalma-te. Quer dizer, Clarencio fala para ele. Lina Flores, atualmente, padece na forja da luta e do sacrifício, a fim de recuperar-se. Apaga a labareda de ódio que te requeima o coração. Deixa que nova compreensão te beneficie a alma ulcerada. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que lhe é necessária. Então, olha a chamada que Clarencio faz ali, naquele momento, a Mário. Ele envolve Mário como um pai e fala com ele, amorosamente, para que ele pudesse aplacar todo aquele ódio que estava dentro dele. A raiva era tanta que ele queria, de qualquer forma, que um ou outro, mas que esclarecesse aquela situação naquele momento. Então, Clarencio vai e fala para ele que não cabe a ninguém prejudicar o caminho de quem procura a regeneração. Quer dizer, você observa, Júlio estava lá naquele trabalho, sendo envolvido pela irmã Blandina e pela equipe dela, para que ele tivesse uma oportunidade de se regenerar melhor no amanhã. Lina, no caso, no corpo de Zumira, estava ali sendo subjugada pela Odila, que pela raiva do filho, que por pensamentos e por atitude acabou morrendo afogado, que era Júlio, que também no passado já tinha cometido esse mesmo ato, porque ele primeiro tomou o corrosivo e depois se jogou nas águas do rio. Então, a gente observa nas águas do mar na época. Então, a gente observa que tudo ali está sendo trabalhado numa oportunidade para que cada um possa seguir novamente uma nova trajetória, uma nova oportunidade de melhoramento. E aí, ele querendo voltar ao passado, reviver aquilo tudo, mexer, é como se diz assim, a gente olha um rio, a água por cima está branquinha, limpinha, mas se você for revolver o fundo, vai levantar aquela sujeira toda e a água vai ficar turva. Então, seria mais ou menos isso, né? É revolver o passado, remexer o fundo, isso aí, Nilgert, sacudir o fundo e fazer com que aquela sujeira venha para cima. Então, já estavam as coisas mais claras, a água já estava mais clara. Então, para que revolver esse fundo, Lamacento? E aí, seguindo mais um pouco, ante o olhar de Mário, espantadiço e agoniado, o ministro considerou, quer dizer, nesse momento a gente observa, né? Ele ainda não tinha reconhecido Lina. E aí, Clarencio segue. Lina, hoje, com imensas dificuldades, tenta alcançar a altura do casamento digno e, superando tremendos obstáculos, constrói os alicerces da missão de maternidade para a qual se encaminha. Ajudêmo-la com nossas vibrações de compreensão e carinho. Quando amamos realmente, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Então, a gente observa, nesse momento, Mário, que dizia amar essa mulher, que, no caso ali, já tinha sido até noiva dele nessa dividência dele, e na anterior, não, ele observa, Clarencio faz com que ele reflita que o amor quer a felicidade do outro. O amor não quer o mal. O amor não aprisiona, não tole. O amor não se vinga. Quem ama de verdade deseja a felicidade do outro, que o outro siga o caminho feliz, né? Que seja da forma que ele acha que tem que ser, mas não daquela forma que aprisiona, aquela forma do, é meu, é posse. Então, o amor não é posse. A gente observa que amor não é possessão. Amor é, pelo contrário, é liberdade, respeito à necessidade que o outro tem, à felicidade que o outro almeja. E aí, Clarencio faz essa chamada a ele, né? Para que ele, de repente, pudesse cair em si. Nosso grupo avançou algo mais. Junto de nós, Blandina mantinha-se em pressa. Então, naquele momento ali, em virtude de toda aquela situação, né? Blandina mantinha-se ali em pressa para que esse irmão fosse acordar, né? Que ele se sentisse, assim, calmo, que ele esteja apaziguado nas suas emoções. Para que ele pudesse compreender aquilo. Porque ele estava no calor mesmo da raiva. Ele queria, de qualquer forma, que aquilo ali tivesse uma explicação. O orientador. Pois é. E também isso, Liza. Ela, naquele momento ali, né? Vai mantendo a harmonia, fortalecendo o ambiente, mantendo a harmonia daquele ambiente. Porque se a gente, nesses momentos de tumulto, a gente não se colocar em prece, né? A gente acaba jogando mais lenha na fogueira. Então, a gente, nessas horas, que a gente vê que o braseiro, que o fogo está alto e o braseiro está forte, a gente tem que se sintonizar mesmo com as forças maiores. É se ligar a Deus através de uma pressa, aos amigos espirituais, para que aquela ambiência ali possa se tornar mais calma, mais harmoniosa. E era necessário essa harmonização para que ele mesmo se sentisse, aquele sentimento da raiva, fosse acalmando, fosse serenando dentro dele. E aí, vamos lá, seguindo mais um pouquinho. O orientador, a beirou-se do doente, quer dizer, se aproxima da doente, com atenção respeitosa, mostrando-lhe o rosto ossurdo e triste ao enfermeiro, que ao reconhecê-la do aterrado. Zumira! Zumira, então, é Lima que volta? Quer dizer, aí ele reconhece a Lima. Ele ainda não tinha reconhecido esse tempo todo, dessas explicações, né? Para que aquilo ali pudesse fazer com que ele caísse em si. Mesmo assim, não caiu. E aí, o Clarencio, a mostra o rosto, para que ele perceba. E quando ele observa, ele ainda fala de novo, grita, né? Assustado. Zumira! Zumira, então, Lima que volta? O ministro acariciou-lhe a cabeça e informou conciso. Sim. Regressou em companhia de Armando, em dolorosas reparações. O consórcio, para eles, não foi um castelo de flores de laranjeira, mas sim uma associação de interesses espirituais para o trabalho regenerativo. Quer dizer, mais uma vez ali, esse trabalho, né? Explicando a ele que a Lina tinha retornado em companhia de Armando, que em outra época era o Amaro, né? Com a oportunidade ali de reparação daquela situação do passado. Mas o casamento não era feliz, não era flores de laranjeira, né? Mas sim uma associação de interesses espirituais. Quer dizer, eles não viviam aquele mar de amor, aquela relação amorosa. Mas, pelo contrário, era uma oportunidade de reparação daquela falta do passado. Aí, o 21, onde a gente obvia que Armando, né? E aí, no caso, Armando, ele se sentia ali naquela obrigação de reparar aquela situação. Pois é, Elisa, nada é por acaso, né? Como é que as coisas vão se encaixando? E aí, seguindo mais um pouquinho, Armando, em luta no plano da vida real para reerguer-se, aceitou o compromisso de reconduzi-la à dignidade feminina, amparando-lhe as angústias silenciosas. O que a gente observa, lembrando Lina Flores, né? No passado, ela casou com Esteves, né? Mas era aquela mulher muito sensual. E despertou nos três homens, naquela condição, que eram amigos. Pois é, ela tinha toda aquela sensualidade, toda aquela devassidão, aquele lado aflorado dentro dela. Então, cabia a Armando reconduzi-la à dignidade feminina, que ela tivesse uma postura mais certa, mais correta. Uma postura de esposa que respeitasse o marido digna. Pois é, Niu, eu tinha fugido da palavra isso, digna. Então, a gente observa assim, ela já estava casada com Esteves, ela não precisava atrair o marido, né? Se ela tivesse o respeito. Ela simplesmente agiria ali com dignidade mesmo, né? Se colocando numa posição de... Vamos colocar, quando a gente se bota assim um no lugar do outro, agir como gostaríamos que agíssemos conosco. Então, poxa, ela não... Eu acho que acredito que ela não gostaria de ser traída. Então, não fazer aquele homem no momento, porque ele sofreu, esteve e desgostava. E quando ele casou, era para tirar ela de uma condição, porque naquele momento da guerra, ela era brasileira. Então, para tirar ela daquela condição de estar num país errado, irregular. Então, ele foi com todo carinho. E chegou na hora, ela seduziu os companheiros, que na realidade, ela florou aquele sentimento de... Vamos dizer assim, aquele instinto animal nos homens. E chegou na hora, que cada um foi se assassinando, né? Se suicidando, né? Por conta dela. Do amor. A traição, um traía, ia lá e se matava. O outro aí, tomava corrosivo e mesmo assim ficou com as sequelas, não ficou satisfeito ainda, foi lá e se jogou no rio. E foi chegando essa condição toda. E aí, seguindo mais um pouquinho. Fato, quer dizer, espantado, Silvio exclamou cambaleante. Quer dizer, então, que Zumira me traiu duas vezes? Olha o pensamento dele. Ele só pensava na traição. Ele só pensava na traição. Ele queria, ali, naquele momento, reparar aquela situação, fosse o que fosse. Se sentir traído, não dava para ele, né? Aí, Clarencio fala para ele. Não te refiras à traição. É imprescindível compreender. Armando ontem, escutou apelos inferiores. Olha aí o que a gente fala, né? Deixou-se levar pelas fraquezas do corpo carnal. Pelos instintos, né? Então, a gente coloca aqueles instintos animalescos. Pois é, só enxergava o que queria, Liza. Estava totalmente cego, né? Pois é, estava mesmo o Niuvich aprisionado na dor dele. Ele não queria... Ele, naquele momento ali, a gente observa que ele não queria esclarecimento. Ele não queria entender. Ele, ou seja, ele não queria esclarecimento, não. Ele não queria entender. Porque ele queria era simplesmente que os fatos ali ficassem esclarecidos. E que cada um assumisse a sua culpa, né? E aí, seguindo mais um pouquinho. É imprescindível compreender. Armando ontem, escutou os apelos inferiores. Incompatíveis com as responsabilidades de que se via depositário. Hoje, é compelido a responder, embora constrangido, as requisições da natureza edificante, as quais, em verdade, não lhe será lícito fugir. Quer dizer, não tinha como ali, né? Ele fugir daquela situação. Ele tinha que reparar aquela situação. Não tinha como. Não era justo ele fugir daquilo ali. Aquela questão da ação e reação. Ele diz, reclamo alguém que a recambie, quer dizer, que a devolva ao serviço renovador, a fim de que se habilite a auxiliar Júlio devidamente, né? Boa noite, Marlio. Seja bem-vinda. Todos somos devedores uns dos outros. Então, a gente observa, né? Que um está ligado ao outro. Um, todos. Ninguém aqui, vamos dizer assim, está injustamente. Todos nós somos devedores uns dos outros. Ninguém está numa situação difícil por um acaso. Todos nós estamos numa oportunidade de reparação de alguma falta, ou de algum erro, ou que não seja, de reparação de ambos os lados. A gente está tendo a oportunidade de reconciliação, de reaproximação. E aí, seguindo um pouquinho. As almas aprimoram-se grupo a grupo, a maneira de pequenas constelações, gravitando em torno do Sol Magno, Jesus Cristo. Quer dizer, daquele ponto de luz maior, né? Porque o Sol é grandioso. Então, quando fala que Sol Magno, Jesus, é a grandiosidade de Jesus. Como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, abandonaste a órbita de velhos companheiros de evolução, caindo pelas vibrações da afetividade e ódio. No centro de forças em que Leonardo Pires e Lola e Barruri aguardam-te a precisa cooperação, de modo a se liberarem perante a lei. Amaro, no outro tempo, separou Zumira e Júlio, estabelecendo espinheiros dilacerantes entre os dois. Então, a gente observa aqui que Amaro, ele não precisava ter passado por isso. Se ele resistisse ali à tentação, ao sentimento de Zumira, ele não precisava ter se envolvido nessa situação. Mas ele acabou cedendo. E aí, ele arrumou o que acontece com muitos de nós. Às vezes, não está no nosso planejamento aquela situação. Mas, como temos o livre-arbítrio e a gente não reflete muito no que é certo e o que é errado, a gente se deixa levar por um impulso do momento, aí depois vêm as condições de sofrimento, de dores. Porque a gente observa assim, as dores, elas são necessárias para o nosso aprendizado. Mas o sofrimento somos nós que nos colocamos. Então, a gente passa por essas situações por conta dessas nossas escolhas impensadas. A gente se deixa levar pelo calor do momento, não reflete muito, aí depois vem a problemática toda. E naquele momento ali, ele se deixou levar pelo que Zumira declarou a ele. E acabou causando todo esse sofrimento. Agora, cabe-lhe reuni-los no carinho familiar, para que na posição, olha só, de mãe e filho, se reajustem na afeição santificadora. Então, a gente observa, né, que a gente não vai radicalizar aqui e dizer que todos são assim. Mas a grande maioria, a oportunidade de reparação como mãe e filho, porque é um sentimento, um carinho, né, para fazer com que aquilo ali possa unir novamente. É como se a gente falasse assim, a gente cola no vaso, fica aquela rachadura. Mas tem que ser uma coisa perfeita. E não para ser perfeita, somente assim, uma união forte como um laço de mãe com filho. Para poder ajustar, para poder, como se diz, tirar aquela imperfeição que se encontra ali naquela peça. Como a gente fala do vaso rachado. Então, olha a oportunidade que eles estão tendo de reajustar, né, na afeição santificadora, como vem falando aqui, nesse amor, né, oportunidade. Pois é, Olisa. A gente vai vendo essa restauração, como é que é delicado, né, eu estava, agora você falou na restauração, eu estava lembrando, quando fala nas restaurações de obras de arte, como é que é um trabalho delicado, que demanda ali uma atenção, um carinho, uma perseverança, uma delicadeza. E é justamente isso que a espiritualidade faz, né. Eles fazem uma restauração de sentimentos conosco, através desses laços de família, para que nós possamos, assim, ir fazendo com que esse reajuste seja o mais perfeito possível. E aí a gente recebe aquele filho que, às vezes, nos dá tanta dor de cabeça, ou às vezes a gente recebe aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, e a gente não aguenta, não suporta, né, e fica perdendo uma oportunidade. E olha aí, gente, a oportunidade aqui no livro vem falando isso, né. A gente está tendo essa nova oportunidade, então não vamos perder esse tempo. Olha aqui, a gente está tendo essa obra, né, que André Luiz nos traz com tamanha riqueza de detalhes para a gente refletir. Não é uma obra, assim, fictícia, não. É uma realidade, gente, que é com muito. A gente, às vezes, não sabe explicar Ah, por que eu tenho aquele irmão que eu não gosto tanto, aquela mãe, aquele filho. É isso aí, gente. São desafetos do passado que nos retornam com uma oportunidade de a gente restaurar com toda a delicadeza, com toda a sensibilidade, com todo o amor, com toda a tensão e carinho, para que aquela peça se torne perfeita. Quer dizer, que aquele sentimento se torne perfeito, né. É isso que seja aquele amor puro, como vem falando aqui, né. Aí, seguindo mais um pouquinho. Prepara-te na fé para congregá-los de novo no templo doméstico, igualmente na condição de filho e mãe, de maneira a se redimirem para a bênção do amor puro. Nossas ações são pesadas na justiça divina. Não podemos enganar o Supremo Senhor. Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados sentil por sentil. Não é a lei de ação e reação? A gente faz, né, e vem aquela reação. E a gente vai resgatando sentil por sentil. Nada fica, gente. A gente tem que ir acertando tudinho. Tudinho. Aí, seguindo mais um pouquinho. A ligeira preleção trouxera-nos enorme proveito. Amaro dobrara a serviço, revelando-se disposto a obedecer aos ditames, aos ditames da natureza superior, como fosse. Quer dizer, naquele momento, né, ele dobra, assim, a nuca, como se diz, assim, abaixo dos ombros, né, entristecido, para obedecer aquelas leis da natureza, aquelas regras da natureza superior. Fosse como fosse. Silva. E isso, Amaro. Que a gente observa que Amaro ali, em todo o tempo... Boa noite, Galilte. Goliat, seja muito bem-vindo. Muita paz. A gente observa que Amaro, ele tem um esclarecimento, né, ele tem uma... aquela questão da resignação. Ele compreende aquele propósito, ele tem dentro dele, né, aceso a oportunidade que está tendo. Muitos de nós, às vezes, tem. Outros ficam totalmente cegos, né. Pois é, já está amadurecido, já tem uma... uma melhor... um melhor esclarecimento, uma melhor compreensão, né. E aí, segue mais um pouquinho. Silva, no entanto, não parecia desperto para as verdades que Clarence pronunciara. Quer dizer, Silva, Amaro, enquanto Amaro já estava, como o Niubert colocou, amadurecido, já tinha uma compreensão, Silva não tinha, né. Ele estava ali mesmo feito um bicho indomado. Ele não queria nem saber desses esclarecimentos. Ele estava totalmente cego. Quando a gente fala que a pessoa fica cega, que é o pior cego, é aquele que não quer ver, é o caso de Silva. Ele não queria ver. Hipnotizado, na contemplação da mulher querida, demonstrava-se indiferente. Quer dizer, ele ainda estava ali preso àqueles sentimentos ainda inferiorizados da matéria, né. Depois de fitá-la, absorto, entre o carinho e a aversão, quebrou a quietude que envolvera o recinto, rugindo desesperado. Não posso modificar, desgraçado de mim. Odiarei, odiarei a infame que voltou. Somente a vingança me convém. Não quero perdoar. Não quero perdoar. Quer dizer, ele tinha, naquele momento ali, toda a oportunidade de cair em si. Boa noite, Peter. Seja muito bem-vindo. Cair em si e aproveitar a oportunidade. Mas ele não queria perdoar. Ele queria, como se diz ali, o confronto mesmo. Ele queria aquela questão esclarecida, fosse o que fosse. E não queria se modificar. Novamente, enraivecido e inquieto, como fera solta, erguia os punhos cerrados contra a desditosa mulher que, já leito, enlastava a estimável prostação. Seu veículo espiritual rodeava-se agora de um halo cinzento e escuro, que despedia raios desagradáveis e perturbantes. Quer dizer, a gente lembra que Clarencio envolveu ele como um pai. E naquele momento em que Clarencio o envolve como pai, ele está ali, abraçando, mas aqueles fluidos estão envolvendo, tranquilizando, harmonizando aquele ser que se encontrava em total desequilíbrio. Mas, como ele deixou aflorar novamente o ódio, a revolta, aquele sentimento, e ele falou que não ia se modificar o diarei, o diarei, ele foi se deixando levar novamente por aqueles fluidos, né, aquele halo, como fala ali, cinzento e escuro. Quer dizer, as energias que estavam em volta dele começaram a ficar escurecidos. Nosso orientador libertou-o da influência magnética com que ele tolia as energias. Então, olha lá, né, naquele momento que Clarencio abraçou como pai, ele simplesmente ali, ele segurou toda aquela negatividade que se encontrava com ele através dessa influência magnética. Fez com que ele estava doando ali as melhores vibrações para que ele se mantivesse um pouco mais equilibrado, que ele escutasse tudo aquilo. Porque se o Clarencio não envolve naquele momento como pai e tolhe ele, ele não ia nem escutar nem esse pouco que lhe foi falado. Um pouco não, porque foi muita coisa. mas mesmo assim ele não queria nem ouvir, né? Pois é, segurou mesmo, supriu aquelas energias, isso aí. E aí segue mais um pouquinho. Tão logo se reconheceu sem o controle que lhe sofriava os movimentos, Silva retrocedeu exclamando não suporto mais, não suporto mais e correu para o seio da noite. Tão logo ele se viu liberto daquelas energias que estavam ali lhe segurando, lhe tolindo, né? Ele, ó, perna para que te queira e quis voltar para o corpo, né? Que estava lá dormindo, aquilo ali era o espírito dele, né? Então ele quis logo voltar. Não suporto, não suporto mais e correu para o seio da noite. Clarencio recomendou-nos seguir-lhe o passo enquanto prestaria assistência ao ferroviário e à esposa em colaboração com Blandina. O enfermeiro, de certo, informou o ministro prestigioso, retornaria ao corpo denso em aflitivas condições de saúde. Quer dizer, por conta desse desgaste todo, dessas energias que ele dispensou durante o sono, quando ele acordasse, ele ia estar em frangalhos, em total desequilíbrio. Passes anestesiantes deviam favorecê-lo. Não podia lembrar a experiência grave daquela hora. A aventura provocada pela insistência mental dele mesmo era suscetível de perigosas consequências. Quer dizer, então a gente observa que todo aquele, nesses momentos desse desprendimento do corpo físico, do corpo espiritual, do corpo físico, e para onde nós somos levados ou às vezes nós somos evocados a ir, se a gente nesse momento a gente não tiver um controle, uma conduta, por isso que se faz necessário aqui orar e vigiar, e na hora do nosso sono a gente pedir ao nosso anjo guardião que nos proteja, que nos envolva, que os nossos amigos espirituais benfeitores possam estar conosco também velando por nós para que a gente não se deixe às vezes levar para locais e sermos assim evocados sem amparo, porque naquele momento ali a gente observa que Clarencio estava envolvendo o Silva, segurando, porque senão o ataque dele ia ser maior, a fúria dele estava muito grande, né, e aí seguindo mais um pouquinho, no átimo, Hilary e eu achamos-nos ao lado de Silva, que aderia ao envoltório de carne com o automatismo da molécula de ferro atraída pelo rima, quer dizer, naquele momento ali é como se puxasse assim, né, o espírito adentrasse ali novamente aquele corpo, atraído mesmo como um rima ali vem falando, eximindo, desculpa, examinamos-o atentamente, o peito afável e assimilante, quer dizer, naquele momento ali ele chegou tão, né, como é que se diz, saiu daquela situação que ele correu, né, em desespero ali, que ele chegou lá com falta de ar, e aquela falta de ar, né, o peito chegava assim a chiar, aflito mesmo, né, Lisa, então ele chegou ali bem exaurido, bem cansado, o coração acusava-se desgovernado sob o império de insoptável arritmia, quer dizer, estava com o coração aceleradíssimo, batendo a todos, né, por conta dessa situação que ele passou ali e de tudo que ele vivenciou de imediato, entramos em ação, sossegando-lhe o campo mental quanto possível através de sedativos magnéticos, quer dizer, naquele momento ali, né, foram-lhe administrados passes, né, através dessas doações fluídicas, é, para tranquilizar, para que ele pudesse se harmonizar, equilibrar um pouco, né, todo o seu campo mental, e a pessoa fica em ponto de desequilíbrio, né, ainda assim, apesar dos passes pelos quais foi completamente envolvido de energias revigoradoras, o moço acordou agoniado, hesitante e trêmulo, como se estivesse fugindo de medonhas tempestades no mundo íntimo, quer dizer, por dentro dele, olha como é que estava, né, todas essas emoções, tudo isso que ele tinha vivenciado, as energias que o envolveram, né, semi-consciente, despendeu vários minutos para identificar-se, quer dizer, ele estava totalmente atônico, gastou um tempão para ele poder se reconhecer ali, quer dizer, a pessoa acorda, né, fica, como se diz assim, meio alucinado, era o que ele estava ali naquele momento, nem estava se reconhecendo, se identificando, quer dizer, ele estava meio perdido entre lá e cá, o pensamento surgia ali atormentado e nebuloso, tentou locomover-se, mas não conseguiu, sentia-se chumbado à cama, quase na situação de um cadáver, repentinamente desperto, quer dizer, ficou paralisado mesmo, né, por conta de tudo que ele estava vivenciando, buscou alinhar recordações, contudo, ele não pôde, sabia tão somente que atravessara grande pesadelo, cujas dimensões não lhe cabiam na memória, quer dizer, para ele, aquilo ali, era um pesadelo, passar aquilo tudo, e suarento e aflito, sentia-se morrer, quer dizer, é igual a gente quando passa por uma situação, por um pesadelo, por um sonho, pesadelo mesmo, né, e a gente acorda ofegante e fica aquele coração batendo e suando, eu já passei por isso, acredito que alguns dos amigos também aí já devam ter passado, né, é uma situação que a gente, a cabeça, a gente não consegue, é, é, mas diz, é, raciocinar com lucidez, a gente fica que parece que meio atordoado, meio perdido, né, e ele ali então estava numa situação bem aflitiva, instintivamente, orou, suplicando a proteção divina, bastou essa atitude da alma para ligar-se com mais facilidade aos fluidos restauradores que lhe administravam, quer dizer, olha o poder da prece, gente, né, naquele momento ali, mesmo diante de todo aquele, aquele desligamento e lá no plano espiritual ele está exaltado, cheio de raiva, mas quando ele retorna ao corpo físico, ele lembra e faz a prece, naquele momento da prece, né, ele rapidamente, ele se liga, sintoniza com a proteção divina e aí facilita, né, a, a, a receber aqueles fluidos que naquele momento o André Hilário estava administrando nisso, porque a gente, quando a gente não quer, a gente forma como se fosse uma barreira, um campo que impede aquilo de se chegar até nós, mas quando ele ali naquele momento se colocou, orou, né, suplicando a proteção divina, ele abriu, ele estava receptivo e de forma mais fácil esses fluidos, eles entram, né, e vão restaurando todo aquele desequilíbrio em que eles se encontravam. Pouco a pouco, readquiriu os movimentos livres, levantou-se, ingerindo uma pílula calmante, amedrontado, sintou-se no leito e mergulhando a cabeça nas mãos, falou-se em palavras de si para consigo. Estou evidentemente conturbado, amanhã consultarei um psiquiatra, é a minha única solução. Quer dizer, a gente observa, muitos de nós, não é que a gente vai dizer que todo pesadelo, é porque a gente está vivenciando lá o plano espiritual, não. Mas aqui no caso dele, a falta de conhecimento do plano espiritual, desse entendimento, ele já estava se achando louco. Para ele, ali, aquela situação era caso de procurar mesmo um psiquiatra, porque como é que ele vivencia todo um sonho desse? Anteriormente, a gente lembra, que aqui nesse mesmo estudo, eles passam por uma situação que ele lembra que é polícia e não sei o que, e deixa estar que era Esteves arrastando ele, mas na hora ele vê Clarencio como um delegado, quer dizer, olha a imaginação da gente na hora, fazendo com que a gente esqueça o que vivenciou nas esferas espirituais e faz com que a gente veja a situação por outro ângulo. Mas aqui no caso, quando a gente não tem muito esclarecimento e a gente às vezes não reflete, não pensa, aí a gente já se acha que está maluco, estou doido, preciso procurar um psiquiatra imediatamente. E aí o André fala, sim, concordei comigo mesmo, o ódio gera loucura. Quem se debate contra o bem, cai nas garras da perturbação e da morte. E é mesmo, a gente fica tão cego de raiva, não é assim que a gente às vezes vê, matei por amor. O ódio foi tanto, o sentimento de raiva foi tanto daquela traição, vai lá e mata por amor. E isso faz com que a gente fique, acaba gerando mesmo, leva loucura, porque uma pessoa que age assim, ela está no seu equilíbrio normal, não está, gente, não está. Né? Com semelhante raciocínio, afastei-me. Clarencio, aguardava-nos, era preciso continuar na lição. Então, agora a gente deixa os próximos capítulos para a semana que vem, né? Que vai ser Conflitos da Alma, que também é muito bom e nos ajuda cada vez mais a entender, né? Como é que é tudo muito perfeito, né? É um grande quebra-cabeça e as peças vão se encaixando em harmonia, com perfeição. Só esse paizão amoroso aí para nos dar essa oportunidade, né? Da gente conseguir montar esse nosso quebra-cabeça que um dia nós fomos lá e bagunçamos tudo. Agora a gente tem que ter esse trabalho de montar peça por peça, né? A restauração, não. A gente agora vai devagarinho compreendendo, pedindo sempre força na nossa caminhada, né? Orando, pedindo amparo, porque com certeza todos nós temos, né? Para que a gente possa dar, é, termos, no caso, assim, sucesso, né? Em todo o nosso planejamento aqui. Então, gente, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade, pela paciência, Nilus e Liza, obrigada aí pela vibração, pelo apoio. E alguém gostaria de fazer a nossa prece final? Oi, Liza, obrigada, minha amiga. Gente, muito obrigada a todos vocês, desejo uma boa noite. A gente passa agora para a Liza fazer a nossa prece. Obrigada, Liza, passando para você, minha amiga. Oi, pessoal. Elô, estudo foi muito bom, muito esclarecedor. Tiramos muito ensinamento daí, né? E uma conclusão que a gente, assim, é muito importante. O único caminho que nós encontramos nessas situações em nossas vidas é o perdão, né? E a gente sabe que perdoar não é fácil, mas é necessário. não é fácil porque somos nós quem tem que primeiro praticar o auto-perdão para conosco mesmo e depois para com aqueles outros, né? Então, nós temos que aprender. Nós temos que buscar esse ensinamento que Jesus nos ensinou. Perdoando sempre, principalmente as nossas atitudes. porque nós geralmente cometemos muito erro e achamos que o erro é o outro, né? que está cometendo para nós. Então, nessa lição, como nós vemos, né? O nosso irmão não entende de maneira nenhuma que ele que está equivocado diante de toda situação. E como a lição continua na próxima semana, aguardamos todos vocês, né? Estelou? Para darmos continuidade a mais um capítulo onde nós vamos entender melhor toda essa questão onde nós vamos perceber a necessidade dessa transformação para nós. Isso é um estudo, uma leitura, mas é para nós, né? Não é para o outro, é para mim, que eu tomo isso tudo para mim, porque é muito necessário para o nosso crescimento. e é por isso que nós vamos agora só temos que agradecer. E agradecemos através da oração. Agradecer a Deus, nosso Pai, nosso irmão Jesus, a espiritualidade amiga que presenta, que possa fortalecer a todos nós, nos dando, Senhor, condições de podermos compreender de passamos unidos com todos aqueles que estão ao nosso redor. Praticarmos o amor, a caridade, o perdão para com todos, para que cada um de nós possamos nos reajustar e continuar a nossa caminhada, os nossos laços fortalecidos através desse amor universal que o Cristo nos ensinou. E é com este amor, com esta condição que nós possamos juntos agora, neste momento, pedir a espiritualidade amiga que nos conduza em espírito ao nosso corpo repousar para lugares onde nós possamos nos refazermos e reencontramos os nossos queridos amigos espirituais e deles absorver os ensinamentos necessários, as orientações necessárias para a nossa caminhada, para o nosso despertar mais tranquilo, suave e feliz para um dia mais proveitoso em nossas vidas. E assim, devolvemos a palavra à nossa amiga Helô, pedindo a permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Muita paz e um abraço a todos. Muita paz e um abraço a todos. Muita paz Muita paz